Seria um bom nome, Jeová Veira Campos? Ele disse na entrevista também ontem de que para deputado ele não é mais candidato. Para deputado, mas deixou nas entrelinhas que poderá disputar a prefeitura. Ele não enfatizou isso, mas deixou nas entrelinhas. Seria um bom nome, Júnior? Não tenho dúvidas. Jeová seria até o coroamento da sua vida pública. Jeová tem dado uma contribuição incrível no parlamento. Eu sempre digo aqui que Jeová é um dos melhores parlamentares dessa casa. Quando ele sobe à tribuna, de fato, ele chama a atenção, consegue chamar a atenção dos colegas. Então isso é algo que há de ser considerado. Eu confesso a você que gostaria muito de ver Jeová em Brasília. E é outro desejo dele. Dependendo de uma conjuntura, dependendo de uma boa articulação regional, não tenho dúvida de que nós conseguiríamos, inclusive, buscar um assento dessa natureza para a cidade de Cajazeiras, que como vocês são cajazeirenses, todo mundo sabe, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento sabem da necessidade que nós temos de ter um representante legítimo na Câmara Federal.